A luz está perfeita. Srs. Pastores Sexys, juntem-se um pouco mais assim, ao centro todos. Não, não vamos. Diga. Oh, Adonis Suze. Diga. Eu penso que falo em nome de todos os Pastores Sexys quando lhe digo que nós vamos entregar o pré-aviso de greve. Mas como assim o pré-aviso? Há muita paz social nas fotos eróticas com seus humanitários. Ou só, não me diga, Sra. Adonis, que ainda está aborrecido. Mas não é Apolo. Adonis sou eu. E o Isaac sou eu. Pois, de eu ter obrigado a sua ovelha preferida a cruzar e a descruzar a perna como acharam-se só no extremo fatal. Peço desculpa. Acha que isso foi digno para a abelha? Não, não foi. Acha que foi digno para a bicha? Não, não sou digno para a bicha. Além disso, nós ligámos à doutora Ana Abuela que nos disse que o Zen e R-strippers têm muito mais regalias que nós. Sabe o que é, Dona Suze? É que o Pastores Sexys é o parente pobre do calendário e o ex-felidário. Que eu tenho, sabe o que é? É que eu tenho um cunhado, que é bombeiro. É bombeiro, então ele até foi mistério a gosto do lado do calendário da corporação. Está bem, não foi qualquer coisa. E bem merecido. Ele teve um desconto de 5% na depilação. E falando nisso, então foi ele a arcar com as custas da sua cueca sensual. Oh, 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 oh. Desculpe lá. Eu acho que não é correto os gostarem de exigir privilégios perante uma obra de cariz social como esta, que é no fundo um calendário dos pastores sexys. Não acho correto. Sabe o que é que a injustiça me faz sentir? Faz-me sentir pouco sensual. Muito bem. Mas a vossa recompensa é que vocês estão a chamar a atenção para um mundo rural. Vocês estão a fazer valer o vosso direito de levar a ovelha ao cinema. Ovelha, vai! Olha, você diz isso porque você não pensa que são os nossos mamilos que estão expostos nas cozinhas das senhoras de uma idade taradas para essa redundância. E são estas nalgas que têm que se rochar de uma forma extremamente sensual contra as mães da hora. Olha, tenho outro cunhado, mas este é canalizador. Eu adoro-se muito bem. Também. E também ele fez uma sessão desta solidária num jacuzzi com duas operadoras do call center e um cagador. Olha, deixe-se a dona-se-vos aqui na palha, se quer ver. E se achas que isto é bom? Deixa-se aqui na palha. Deixa-se aqui ou aqui. Obrigada, mas eu gostava muito, mas eu sou alérgico ao glúten e não vou a dar. O pastor Sexy está aqui e está ali! 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 Este é! Este é! E se eu vos propuser que eu vou vos levar, ok? Isto é uma promessa. Numa digressão internacional de pastor Sexy, onde vocês vão poder confraternizar com as suinicultoras nas lascivas suecas e, ainda, com as ceifeiras sensuais italianas do Norte. Pensem isso! Numa digressão internacional de pastor Sexy está aqui e, ainda, com as ceifeiras sensuais, e, ainda, com as ceifeiras sensuais, com as ceifeiras sensuais, e, ainda, com as ceifeiras sensuais, com as ceifeiras sensuais, com as ceifeiras sensuais. Vamos então aproveitar a luz, isso. Ok, todos juntos. Ok, o que é que o feno vos faz sentir? Sensualidade do feno. Isso, exatamente. E o feno a rolar. Pense, pense, pense... Senhora Adonis, naquela ovinha... Adonis, senhora Adonis. É o Ajax. É, o Ajax. Na ovinha que cruzou e descreveu as pernas. Vamos... Exatamente. Sol do meio-dia, a bucha debaixo da oliveira. Exatamente. Muito bem.